O Beleza! Cego, cego, João Boutinho! Vai começar o rodeio, já estão anunciando Os peões estão reunidos e a tropa está bufando O Alique é bom no laço, já entrou lá no gramado O berrante repicou, no repique apaixonado Zé Ribeiro no comando, com o microfone na boca Tá seus vestidos de asmados, sua voz não fica rouca Sorta, sorta minha gente, vocês estão demorando Abre a porteira 1, a plateia está esperando Os peões que aqui estão, é quase uma seleção São esse doutor convite, ao gosto da comissão Além da capacidade, todos são moços de linha Belé de Jango e Alívio, Tião, Tiago e Ferreirinha Menê, Laurindo e Orides, Messias de Sousa, Gama Adãozinho e Oxupeta, não costumam beijagrama Paraíba e Aragão, Zé Carlos e Zé Benedito João Correia e Adelino, tem 40 piões inscritos Tem pião que desce logo, mas desce esmuta e segura Tem cavalo que até urra, quando a roseta fura Segura, pião, segura, faz ele parar na espora Os barões podem ser seu e o prêmio é pago na hora